A sala lotada é uma rotina no registro de refugiados sírios no Líbano. O país é o que mais tem acolhido refugiados. O conflito na Síria já obrigou a fuga de mais de 2 milhões de pessoas. Mohamed veio para o Líbano com sua esposa, Fátima, e os quatro filhos. Um passaporte vencido. Era tudo o que tinham. Por isso entraram ilegalmente no país. Existem... 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 Não há segurança de novo. Se você quer... Não há... Se você quer... Se você quer... Se você quer trabalhar, não sabe se você quer ir ou não. Ou se você quer que você tenha feito uma experiência, você não fez isso. De essas coisas... Se você quer que você tenha medo de sair e você quer que você tenha medo de se fuga. Se você quer que você tenha feito isso. Não há estudantes. O que você quer que você tenha feito? Assim como Mohamed, muitas pessoas passam pela dura realidade de viver como refugiado. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, fornece um conforto mínimo se comparado com tudo que essas pessoas deixaram para trás. Mohamed e a família conseguiram se registrar no campo de refugiados de Beka. Como dizem, na natureza de Beka que viveu, em todos os lugares, em todos os lugares, em todos os refugiados, em todos os refugiados. Quando nós ouvimos que se deram, se deram, se deram, se deram, se deram, se deram. Mohamed e a família vivem agora numa fábrica, onde ele costura sapatos todas as noites. Aqui não precisam pagar aluguel e tem pelo menos um teto sobre suas cabeças. Mas o cheiro da cola é forte e Mohamed se preocupa com a saúde das crianças. Não, 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 não. A mensagem para o mundo é que ele adorou o salão de todos os refugiados. E o importante é o tempo humano para todos os refugiados. Todos os refugiados são o tempo humano. Após três anos de conflito, histórias de perdas e de tragédia se tornaram frequentes. Por enquanto, para a família de Fátima e Mohamed, ainda há alguma esperança de recuperar o tempo perdido.